Alto nível, alto nível, alto nível, alto nível, alto nível sempre consigo, temos matéria para si. Ouça só, quem são vocês? Presidente Gasolina, Príncipe Ouro Negro na Amair, alto nível. Nível, M. Carlos. Vocês são Presidente Gasolina, é o nome do grupo? Presidente Gasolina é o nome pessoal do meu colega que está aqui ao lado. É, justamente nós não temos assim um grupo, nós simplesmente tratamos como dupla, Presidente Gasolina e Príncipe Ouro Negro, embaixador do Coduro na Saimba. Alto nível, the building. Nível. Há alguém que se queixou no alto nível por causa deste nome, Gasolina. É que, justamente, quando um músico está a subir, muitos não têm aquele pormenor de subir e sair, então tentam ofuscar do trabalho dos outros. Já ouvi muita gente a dizer, mas é próprio, não me preocupo, porque quando escuto que tem muita gasolina, é mais incentivo para mim. Vejo que meu nome está a expandir e está a chegar a muitos, a muitos, a muitos, a muitos, a muitos sítios da Capitella. Então, quando escuto que tem gasolina, falo, ah, muito bom, porque tem pessoas que admiram o meu trabalho. Porque também tem muita gente com o nome de Miguel Noaito, porque admiro o Miguel Noaito. Como ele gosta do Miguel Noaito, diz que a partir de hoje o meu nome é Miguel Noaito. Então, isso é uma coisa que tem sucedido comigo. Gosta do Presidente Gasolina e se aplizam também como nome de gasolina. Mas, quando você deu este nome, já existia alguém? Sabia? Não, não existia. Você deu gasolina quando? Esse nome de gasolina, deram-me, até no princípio eu não gostava. Na altura eu tinha 12 anos de idade. Então, sempre que havia atividade lá no meu bairro, eu não aceitava cantar sem me darem dinheiro. Então, os cotas diziam, esse miúdo mesmo, só canta lhe pagando. E foi numa altura que estava se fazendo machete, que gasolina está a subir, gasolina está a subir. Então, os cotas disseram, esse miúdo mesmo é caro como a gasolina. Então, me chamavam gasolina, não ficava muito irritado. Eu também gostava muito de vestir assim, a roupa responsável. Então, dizia, esse menino gosta de vestir como um presidente. Gosta de vestir como um presidente. Foi então onde veio a junção do presidente gasolina. Isso é tão muito, com outros amigos, eu não há ito. E só para poder reforçar, daqueles que gostam de roubar o nome dos outros, por exemplo, desse menino que já está a se apoiar, está a se magulhar, como disse na Argíria, é que ele está a se magulhar, é como o Cota Miguel Neto, faço a promoção, meu tio, diz que não custa nada. Mas o povo anguleino, como é ingrato, o Cota Miguel já disse isso numa entrevista, que ainda tem cara de dizer que é do fechou. Afinal, não, quem criou o slogan é meu tio. Não custa nada. Então, como é o povo angulano, não gosta de entender, não gosta de ser orgulhado, que é dele, está a dizer que é do americano. Sim, e dizendo agora de mim, Príncipe Ouro Negro na Maíra, só para dizer que é um nome que surgiu devido às aulas que eu assistia de química. Então, tínhamos uma disciplina, pegamos falando do petróleo bruto, então, eu me interessei. O petróleo bruto tem outro nome, que é o ouro negro. Eu disse ouro negro, interessante, eu sou negro e aqui na sala o pessoal me vê que nem o ouro. Então, eu juntei o útil e o agradável, ouro negro e o príncipe. As meninas gostam de mim, é o príncipe, príncipe, príncipe ouro negro na Maíra, no alto nível. Ok. Também tem uma explicação sobre o teu nome? Claro, M. Carlos, a abbeviação de Márcio Carlos, é algo simples, não custa nada. Como é que está a vossa carreira? A nossa carreira, graças a Deus, está muito boa, temos recebido muitos convites, já estivemos em Portugal, graças a Deus. Vocês já viajaram para Portugal? Meu Deus. A gasolina diz que já estivemos em Portugal, por que duvidar? Nós estávamos em Portugal. Os pulas ficaram mal like com o nosso signo, a nossa maneira de aparecer. Como os pulas ficam mal like com o alto nível na queixa. Ok. Trabalhamos com o promotor Filipe, que eu chamo de Manfi, é um cota que ajudou muito a amadurecer aquele disco, os 10 mandamentos do Kuduro. Para não ser assim, muito ocupador de coisas a dizer sobre esse disco, meu colega também vai dizer sobre esse disco. É, justamente os 10 mandamentos do Kuduro veio personalizar o Kuduro, visto que muitos kuduristas não têm uma identidade na maneira de aparecer, que a cada estilo há uma identidade. Os rap gostam de aparecer com o chaspéu, calças lerga. O Kuduro tem uma maneira também de se aparecer, que é cruze. Kuduro é estresse, é tipo rock na América. Então nós viemos identificar essa parte do Kuduro e por isso viemos trazer os 10 mandamentos do Kuduro, trazendo norma e lei. Essas coisas todas que a gente fez, a nossa batalha do disco, apareceu e graças a Deus tem um grande impacto, porque temos recebido muitos contatos de espetáculo e muitas coisas assim. Mas esse cinto é de quem? É do Mike Tyson. Esse cinto aqui, ai meu Deus, esse cinto também é igual. Esse cinto aqui é uma criação do presidente gasolina em Príncipe Ouro Negro. Nós como gostamos de uma coisa assim, o Unisca para ludribilhar o pessoal, então temos esse slogan. Tivemos também, ontem, homenageamos os calibrados, que também eles já têm esse cinto. Nós homenageamos eles por fazerem um dueto conosco no espetáculo da Unitele, então metemos também isso para eles. Quem tem isso aqui em Angola é só, Príncipe Ouro Negro e Presidente Gasolina, os calibrados. Sim, 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 é evorídico, evorídico, não tenho nada a criticar sobre nós, mas tenho uma coisa a criticar. Esse que está aqui atrás, esse, não canta com a gente. Esse aqui é um DJ, esse é o nosso DJ de lá da banda, que a gente está simplesmente no fim de semana relaxeiro, ele pega suas colunas, os seus batuques, metam ali e a gente começa a criar o que é bom. Não é do grupo? Não, ela é só simplesmente DJ da banda. E está aqui a fazer o que? Ela está aqui a fazer esporte. Ela acompanha sempre a gente, ela acompanha sempre a gente em todo sítio, ela é aquele amigo-irmão, amigo-irmão como o Cota Miguel e o camaramén Marito. São muitos chegados, sim, senhora, eu gosto muito de ver, não só a trabalhar, mas também no vosso dia a dia, no vosso dia a dia, no vosso dia a dia, sempre soando.